Só pra avisar, eu gravei um vídeo de Build Battle pro canal do Saiko também Tá saindo na mesma hora que esse, muito provavelmente Então vou deixar linkado aí Eu recomendo assistir o vídeo dele antes Porque a gente gravou em sequência Foi o dele primeiro e depois esse aqui Mas se você já assistiu aquele lá, assiste aí, é nóis Oi! Fala oi, Saiko Oi! Credo Eu gosto muito de Mineclaw Eu vou mandar um oi, vamos ver se alguém me reconhece Não, eu tenho YouTube no nome Vamos falar comigo mesmo que não me conheço Todo mundo vai ficar agora, mano Em cima disso Saiko! Mandei, vota em mim Mago Paint Você já fez Paint, né, mano? Velho, vota Biblioteca, mano Sei lá Biblioteca, velho É a única coisa que eu... Mas não vai ganhar Vota, vota, vota Pelo amor de Deus Você já votou? Votei Que isso? Pasta de dente, mano Ah, mas dá pra fazer Galera, vai tudo fazer, nego Tipo... A pasta de dente, né? Porque aí você tá pedindo Não precisa nem voar pra ver o do outro Tem uns vidros na parede Sim, sim Só que você perde muito tempo fazendo isso Vamos focar no nosso Ele já tá perdendo tempo Vamos fazer um bagulho gigante, velho Pra fazer, tipo, sabe A coisinha da pasta de dente, assim? Ô, Tavi! Tu viu isso? Eu vi! Que isso? O cara dá TV aqui? Credo, saco Vamos fazer esse negócio aqui, mano Tudo mesmo O que que tu quer fazer? Eu não entendi ainda Não é uma pasta de dente, mano Tufa e paste É, mas tu quer fazer, tipo Um tubo da pasta? O que que tu quer fazer? Tu quer fazer... Ah, a gente podia fazer a escova A escova e o gelzinho ali O coisinha, tá ligado? Tá, eu vou fazer a escova Ai, meu Deus Tem que esperar a escova Pra fazer o... Não, não, não Vai fazendo tipo... Vai fazendo o tubo Deixa que eu faço aqui, mano A minha parte Ó, vamos fazer um bagulho gigante Ou o menorzinho? O que que é isso? O que que é isso? É a escova! Será que faz quatro? É porque vai ficar muito pequenininha, assim Não! Põe as cabecinhas brancas Mas já tá? Não, assim, ó Isso é a escova, né? Sim Mas você quer fazer assim... Mano, que escova que é tão pequenininho? Os dentinhos É uma merda, para, mano Assim fica mais da hora Aí, tipo... Deixa cheio Aí depois a gente controla Deixa maior, será? É maior, né? Parecendo uma escova de cabelo Nossa, maior que isso, velho Ó, você fez o lado errado Olha o tal espaço que tem aqui, porra Vai do outro lado, mano A gente fez umas construções da hora antes Não, eu vou dizer que tá subestimulado Sai com esse esporte Só porque não é pro seu canal Agora você não vai... Eu tô me esforçando Olha isso Esforçando Eu fiz um palitinho aí, ó Vocês tão me esforçando Eu vou passar aonde? Tá parecendo escova de cabelo isso, velho Ops Pronto Tá muito feio Agora não tá aparecendo nada Que que é isso, mano? Ah, velho Eu falo pra não fazer 3D, mano Que que é isso, velho? Tá muito feio isso A gente podia botar as cabeças aqui em cima, talvez É, ficou... Ficou bom, ficou bom Ainda tá aparecendo escova de cabelo Foda-se, mano Nossa, tá muito feio Vamos fazer agora... Vamos fazer aquelas... Aquelas pastas de dente que é azul E branco, tá ligado? Sim, sim Nossa, não tem nem como pôr bloco aqui Caralho, não tá aparecendo escova Eu acho que é porque tá muito grande, será? Esse é o pior... Pior... Calma, a gente tem 3 minutos ainda Eu tô tirando esses dentinhos Que tão muito feios Ó, agora tá aparecendo escova? Ah, não pode fazer o bagulho branco, né, mano? Tão azul e verde... Ah, mas a escova já tá verde Vermelho Tem vermelho? Vai ficar muito ruim, velho Vai não, vai não Mano, eu vou trocar a cor da escova, então Deixa verde Deixa verde, velho Meu Deus do céu, velho Isso tá muito feio Ah, tá da hora assim Parece uma borracha Tem que terminar aqui do lado Isso tá muito feio Deixa eu ver, deixa eu ver Esse negócio vermelho, velho Nossa, velho Tem outro verde, tem outro verde Não precisa ser o mesmo verde Mano, mas tem um cabelinho assim Tipo, pra cima, tá ligado? Nossa, parecendo uma merda Para, mano Que você tá colocando verde Para Faz um cabelinho assim Tipo, sabe? Um... Tipo... Nossa, velho Ah, tá, entendi Tenta aí, mano Com dois pixels fazer o negócio Mano, eu já sei Eu vou contornar ela de preto Tô parecendo um sapato Em cima da escova Olha isso Parece muito um tênis, velho Ah, velho Você que fez essas cores aí estranhas, mano Não Tô que decidiu Nossa, o cara tá botando contorno no negócio aí É lógico, velho Tem que ter alguma coisa Nossa, o cara Não, que tá Não, saco Não, mano Olha, na moral Peraí, falta um minuto Tá tirando o contorno É lógico Nem dá pra saber com a escova mais, velho Peraí Vamos fazer o seguinte Ó, eu vou deixar Saco, se esforce Eu tô me esforçando Não Ó Nossa A gente pediu pra fazer uma torneira Ai, tá muito feio É verdade Não, vamos ver se a gente fica Com mais nota que o crocodilo, mano Tipo A gente ficou em nono naquela merda Será que a gente ficava com mais, velho? Deixa eu ver O que a gente pode fazer pra ter uma diferença? Eu vou fazer um rostinho Mas sabe que tem um minuto só, né? Calma, vou fazer um rostinho Rostinho aonde? A gente vai fazer rostinho nisso, velho O cara vai botar um rostinho no leon d'ore Tá vendo? Ô, blush, mano Nossa senhora Nossa, embaixo do olho Tá vendo que ele tá com catarata, velho Bota a boquinha Nossa, mano Que negócio horroroso, velho Meu Deus, mano O que que você fez, mano? Não Para, velho Falta 20 segundos Vai destruir tudo Cadê o blush? Deixa aqui, mano Essa é a pior coisa do mundo Pareceu, não sei lá Um bichinho, mano Para, mano Para Que vermelho Que vermelho Que é um monte Para, psycho Não, mano Meu Deus, velho Ficou horrível Se destruiu tudo, mano A gente perdeu as três colocações Só por causa disso, mano Caralho, velho Não acredito Que que é isso, velho Que que é isso, velho Que que é isso, velho Como a gente fez um bagulho melhor que isso Olha o laço Olha o que você fez com a boca, mano Que que é isso Olha até isso Olha, é isso que eu queria fazer, ó O que? Que 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 você não fez, então? É porque tu ficou Olha isso aqui, legendário Ah, isso ficou legal, velho Tem um negocinho aqui, tipo Olha isso aqui Ele usou o melhor bloco Para fazer o negócio Ah, hoje Eu não tô entendendo Que que é isso ainda Era tipo um Nossa, cabeção, mano Que bicho feio Cadê a escova de dente? Só tem uma pia Ah, você tá segurando Que eu acho Sei lá, mano Olha o chão do carinho É, só tá segurando a escova de dente Assim, para Parece um Burrifador Olha o grave no coração Só para comprar os girados, velho Nada a ver com a construção, velho Psyco Ele tocou a boca na pia ali Psyco no negócio Na moral Era o seu fã, credo É, ele escreveu Psyco e coração Olha o Psyco O que que você queria fazer aqui, mano Eu comia ficar feio pra caralho, mano Meu Deus Que isso Tô dizendo Apareceu uma vaca Cagando pasto aqui Que mais Tem pé no negócio Eu não entendi Eu não tô acreditando Que o nosso não foi um dos piores Que isso, velho Caralho O pessoal viaja muito, velho É um monte de pasta Um monte de escova Eu não entendi Ah, não Porra, velho Esse é o fã, certeza Ô, louco Gostinha Nem fodendo, cara Nem fodendo, mano Como assim A gente ganhou quantos pontos, velho 93 Mano, como assim Você queria que tava, velho Foi por causa da galera que me conhece Vamos de novo Vamos fazer a pior construção Pra ver se a gente ganha Não Tiger Nossa, mas é muito difícil Fudeu Tiger Você tá aqui? Ah, você tá aqui Tô Quer fazer 3D? 2D eu não sei Bora fazer 3D Bora fazer 3D É, 2D eu não sei, mano Ô, eu vou cuidando do cenário aí Se vira Como assim eu vou cuidando do cenário? Ah, calma, ó A selva Tigre é laranja ou amarelo? É laranja, não é? Eu vou fazer amarelo Não é amarelo Ou é? Eu acho que é Eu acho que eu não entendi a sua ideia Eu começo a ajudar Essa é a patinha Você quer duas patas? É Ó, que da hora, mano Meus dedinhos que eu fiz aí Muito ruim Foda, foda E esse cachorro latino? É meu cachorro Gostou dele? É o Luffy Meu Deus Luffy Vou te matar Olha, ele vai ficar muito gordo Será? Lógico Olha o afastamento das patas Olha a unha dele As unhas É verdade Pode estragar, mano Velho, tá muito longo Ah, eu vou criar outra patinha aqui, então Como que eu pego esse bloco aqui? Ah, peguei Oxi Tô com duas cabeças de estima Ué, mano Apertei o botão do meio, velho Nossa, agora vai ficar magrinho Não, tô da hora Vai ficar insano O cara vai ficar muito foda Aí faz as patinhas de trás agora Do mesmo jeito, né? Porra, é essa isso aí? É verdade, eu esqueci das patinhas de trás Ó, as patinhas de trás, tipo Do mesmo jeito, eu acho Nossa, ficou muito estranho Nossa, véi O quê, mano? Nossa, eu fiz o negócio Nossa, que rabo é esse, mano? Ah, para Faz um bug mais grosso Boa Solução mesmo, véi Meu vídeo não posso Ah, é, mano? Deixa eu ver Tum, tum Tum, tum Eu vou fazer a cabecinha Nossa, velho Não sei por onde começar Ah, a cabeça para frente, né? Nossa Ah, sai que eu tô triste, sabe por quê, mano? Porque a gente não vai ganhar A gente vai se perçar pra caralho E a pasta de dente ganhou Isso aqui vai ser uma merda Meu jocaxo Não Voltou, voltou, voltou Rabo, tá torto? Nossa, ele tá muito bundudo, velho Deixa assim, pessoal Nossa, ele tá meio quadrado, né? E furado também, né, mano? Você não termina os bichos Cara, eu vou fazer igual Imagina que seja antigo, velho Nossa, vai ser um castor Que isso? Eu não sei, calma Ah, tá bonitinho, vai Ah, mano, e a gente nem fez o olho, velho O olho é a melhor coisa Faz... Não, 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 não Faz assim, ó Que isso, mano? O que você tá fazendo? Para Ela acha que eu tava fazendo o olho É, tipo, faz assim, ó Pode fazer um olhão, né? Ou... Ele fica a vez assim hoje Nossa, apareceu num urso Que isso, psycho? Porra, mano Meu Deus, velho Um minuto Um minuto Um minuto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu Deus do céu Isso tá muito feio Tá parecendo, eu falei Não tá parecendo tigre Ô, tá sim Nossa senhora, velho E essas costas aqui, mano? Comentando o nariz dele aqui Nossa, eu fiz tudo torto, mano Meu Deus Eu nem quero ver o que você fez aí, mano Nossa, olha embaixo dele Ele tá reto, mano Caralho Tá tudo errado, mano Meu Deus Vai fazer a cara dele Vai fazer a cara dele Tá bom, tá bom Vai Ele tá banguela Pelo amor de Deus Faz o intestino dele Ele tá banguela Mano Ninguém vai vir aqui embaixo Lógico e bom Não dá pra colocar bloco embaixo, psycho Ele vai ficar banguela Como assim? Não dá pra colocar Ah, mano Isso aqui tinha muito potencial, velho Eu nem sei mais o que eu tô fazendo, velho Nossa, não vai dar pra terminar Meu Deus Deu Ah, faltou merenda Quase Mano, ficou horroroso Fala no chat, psycho O que é isso? O que é isso? O psycho tá aqui Bota nele Ah, nossa senhora Esse ficou muito bom Meu Deus Legendary Tô usando super pup Ah, velho Credo Legendary A carinha dele Um feto, moro Um feto de tigre, velho Olha isso aqui Ai, ficou bom A galera tudo fez laranja ilustrada Nossa, amara Manda salve, Jake Bom, bota na gente Ai, o nosso Nossa Olha o estrela aqui embaixo Tocou Mano Olha o estrela aqui embaixo Você viu o rosto dele atrás, velho? Meu Deus, psycho Você viu isso? Você viu? Você viu? Eu vi Mano, que bagulho horroroso Nem quero ver o chat Nossa, parece o Domo, tá ligado? Caraca, tá bacana Tá parecendo uns lhama Não parece um tigre Ah, mas ficou bonitinho Nossa, senhora Olha a crítica social Foda, velho Tem que parar de fazer vídeo de parezinho Olha os caras, mano O cara no Minecraft Olha a cara desse bicho Meu Deus do céu Nossa, velho Caralho, mano A gente não terminou o fundo lá Meu Deus, mano Ficou muito feio Não entendi O cara botou Jake e Psycho aqui no chão Psych 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 Eu vi que tava escrito Psych no negócio Nossa, parece ursinho Um texuguinho Ah, isso ficou muito bonito, velho Ficou bonito, mas não é um tigre Todos os ficaram melhor que o da gente, velho Sim Meu Deus Nossa senhora, velho Que lobby é esse, mano? Nossa, olha que Até o pezinho levantado Mano, os caras Que isso, mano Isso ficou muito bom Todo mundo votou Legendary Ganhou, ganhou Caralho Ficou muito bonitinho E a gente fez aquela aberração, mano Caralho E só a gente escolheu a maré A gente ganha, tá ligado? Fica em segundo, terceiro Nossa, mano Se a gente ganhar É porque aquele líder Legendary Mas que engraçado, velho Eu tenho muito, velho Deixa eu ver Ficou em quanto? Quinto, mano Ficou melhor que o crocodilo Mano, eu não acredito, cara Não aceitava O crocodilo ficou mais bonitinho Foi a melhor questão que a gente fez hoje Foi a pior colocação A pasta de dente A gente só fez um escovo e um gelzinho ali Ganhamos Ai, meu Deus Ai, vamos se despedir, saco É isso por esse vídeo Tchau Tchau Que bosta, saco Fala com mais emoção Tá, tchau Até a próxima Fala com mais emoção, cara Até a próxima Não, no meu jeito Tchau 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 Tchau